Irmãos, o arrependimento e a promessa de voltar aos nossos princípios inspirados no Evangelho de Jesus restituirão a alegria e a paz no seio da nossa comunidade. Agora que já nos conscientizamos de nossa fraqueza e buscamos o perdão, coloquemos-nos em atitude cristã de quem sabe que Jesus nos trouxe a esperança. E nesta esperança, demos graça e glória ao nosso Pai Senhor, unindo-nos num cântico de regozijo. Pai Senhor, glória, 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 aleluia, ao Deus que é nosso Pai Senhor. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Glória, 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 aleluia, ao Deus que é nosso Pai Senhor. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênico, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de verdade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem de verdade de nós. Glória, 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 aleluia, ao Deus que é nosso Pai Senhor. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, 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 aleluia, aleluia, ao Deus que é nosso Pai e Senhor. Vamos viver do Seu amor.